A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NA CIDADE NO BRASIL VOU день Naar irony BELUICIDEN MAKING AN devo harом LEGEND IN na estrutura da qual o governo compromete isso mesmo, é importante ter um certo conhecimento específico. Então, de fato, há que usar essa ajuda para dar conteúdo na parte específica aqui. Então, a gente tem que pensar em que a cultura e a avião está bem com o produto, como é que tem que ser coordenado. Quem tem que dizer com as NGOs, quem tem que dizer com o particular, com a terceira coisa, como é que tem que ser registrado, com a estrutura que tem, tem estrutura que tem, tem estrutura que tem conteúdo na escenação. Então, usar tudo é a estrutura e conteúdo, ajuda a nós com o que o turismo tem conto com ele. Eu acho que, se você olhar para Curaçao, a respeito de outras ilícidades de este país, e também a respeito de Venezuela, é que Curaçao tem uma boa logística e uma abordagem. E isso vai, como eu já disse, sobre a luta, uma luta internacional com boa capacidade, e também também uma curaçao com boa qualidade. Na hora de entender que a estrutura tem um papel, o time de usar a hora que está trabalhando especificamente, tem parte de organizações internacionais que chegam, e o país que tem ou de cercações, que tem ou de cercações. E um custo muito importante. Tudo e tudo e tudo e tudo e tudo e tudo regulações de Curaçao, que é a casa, conforme nós lhemos. Então, se eu tenho um produto de Curaçao, e tem que passar de um certo controle de duana, de imigração, etc., em todos os seus seguidores no caminho.